Eu tinha feito o descanso aqui, né? Acho que eu já tinha falado o que todo mundo tinha que falar, então... Tem mais alguma coisa que eu deveria deixar aqui? Não sei. Por enquanto, vamos meter o Vazárias. Tinha falado com esses comédicos também, né? Quanto quente as minhas mãos podem ser... Maravilhoso! Lethal! O Underdark é tudo o que eu pensei que seria. E eu... A gente vai pegar esse barquinho aqui... Seja valendo a estimação do Janky Warriors. Ah... Para ser valendo valendo o grande L'Ezel de Kreshkaliir. Agora vai Ué, tá, a gente já apertado Essa é a qualidade da live não bugou aqui, que as vezes ela buga, que eu não olhei, beleza Então é claro que eu deixo o cara pular no meu barco Onde está Gek? Quem é você? Não Vou estar empurrando na água de novo Vou jogar tudo aqui, foda-se Oito, treze Vai lá, vai falar com os peixes, vai Trouxa Foda-se para mim 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 Inveridim! Inveridim! Sangramento... Vamos usar este aqui também... E mais um... Faltou só este um... Vamos usar ataque temerário para ganhar vantagem aqui... Este eu mato este mago... E porradão de novo... Beleza... Eu acho que vou achar este cara ai... Cadê? Não tem como ele se esconder mano... Tem revelar vizinho... Se esconder ta mentindo... Agora que revelou... Eu pensei que precisaria jogar bomba... É... 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 Tem definidas bombas... Iqvist! Tem suficiente de tempo gastado. A batalha espera. Que poder flui antes de mim? Martelo de guerra. Os inimigos próximos prostados após matar um alvo hostil, vou realizar um ataque crítico. Deixa eu ver essa belezinha. Não são caixas, por favor. Aqui vamos. Acho que é isso. Vamos dar uma cura na umbral aqui só, né? A craft está pronta para voar. Então, vamos. Aparecer agora o que? O Kraken? Um. 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 Quem está pilotando o barco? O barco está preparado. A companhia está chamando. O que temos aqui? Parece que um morto que está caminhando. Tem alguma razão que eu não deveria cair a sua cabeça e pôr ela no rote? Deixe ela tentar. Minha ansiedade para o sangue ainda tem que ser apressada. Eu vou arrancar a sua, se dá na mesma. Não, essa eu não sei. Não, eu vou mandar essa mesmo, foda-se. Você sentiu o menos de rir em sua cabeça. O quê? O quê? O quê? Os esclavos se juntaram com ele também, pequenos bachos. Vocês absolutos chagas, vêm-nos um monte de coisinha. Você quer passar? Faça uma donação. Foda-se. Eu gostaria de ver isso. Agora eu encolgo o seu bachos. Eu estou acabando de pôr vocês. Mas eu estou te alertando. Esse foda-se não se arrumou logo. Eu vou pagar por muitos de vocês cultos bachos. É, resolvido. Assim, nada me impede de eu bater neles. Clériga de Lado Gear. Vamos lá quem é Lado Gear, mano. Você atingiu alguém, apenas os guardas estão permitindo fazer isso Como este está a demonstrar Vai para onde, bonitão Todo mundo tem bomba nesse lugar Difícil trabalhar assim Realmente difícil Todo mundo tem bomba, cara Agora este é o meu lugar feliz Desvantagem é só usar o Tech Demerary que anula Problema resolvido Ainda gritou a flecha Que pega Caramba Não precisa de magia para te descer a porrada Não precisa de magia para te descer a porrada Desvantar as vallages de ataque é bom Pronto Minha turnê Minha turnê Minha turnê Minha turnê É difícil de agir Espero que possamos continuar Nosso caminho antes de você Não é o que você quer dizer? Todo mundo está tão... Inhavelmente... Ah... Bem, eu queria mais que a roca e a caixa de descanso Mas... Sim... As pessoas deixam algo para ser desejado Não é? Ah... Ah... Bilhete surrado Ei... Cabecinha de pinto Qual é, mano? Cororoba dos servos do barril à direita Lavagem para os rotelos da esquerda O próximo de vocês que eu ver babucendo tudo Vai tomar uma espetada quente de ladinho no rabo Que delicia Mas... Que delicia Tem que continuar Nem cheguei, já vou ter que fazer outro descanso daqui a pouco Inclusive... Cadê as poções? Isso aqui é veneno Atenção Toma isso aqui, Karlak O que fazer? Acho que não, mano O bolheu molhadinho e deve estar em falta Mas que delicia, Papai Noel Danã Tem muita não aqui, não é? Deixa eu puxar a briga com todo mundo A gente fica aqui até amanhã Aí é um zero jogo Aqui na laser, você quer O que é esse barulho, mano? Lurfu, Lurujox, Lurxanta, Lurotha Fala com essas aranhas aí Minha face protege-me Amigos, animais Amigos, animais Amigos, animais O pai, Mermuth O pai, Mermuth É o presidente do clã Lur Ele nos abençou Nos abençou Nos abençou Nos alimenta O que nos preocupamos Por seu negócio aqui? Ele nos mantém pequenos Nos mantém Nos mantém Nos mantém Nós devemos estar com a Espíder Queen Revered Adorado Rememorar o que você aprendeu sobre Lurfe Rainha-aranha Rememorar o que você aprendeu sobre Lurfe Mas, de fato, eu lembro de ter lido alguma coisa sobre Ou não Ou sim Você lê que o harmô-espíder É legal entre Lurfe E geralmente É puniçável pela morte Mermuth O pai, Mermuth É o nosso passado Lurfe É o nosso futuro Esses píderes São lóiados Ao local Dwergar No caso de uma luta Eles vão se juntar A fria contra você Com entusiasmo Com entusiasmo Hum Ahn Vocês deviam saber Que aranhas são reverenciadas entre os fiéis A Lurfe Por causa do irmão ou alguém Da espécie É um crime capital Murmuth É o cara que não para de falar de todos Como se os aranhas são indutres e horrendas Mas Acho que sua irmã tem razão Entre os adoradores da rainha aranha Se atingirão Seu verdadeiro potencial Atacar a aranha mais próxima Hum Hum Cara Como druida Acho que é a terceira Velho Vou mandar a terceira Persuasão Confia Nossa Certinha Na trave Nossa Meu bico poderia ser mais forte Meu veneno Mais devastador Xanta É verdade? Isso E muito mais Em Lulz 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 Ha 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 Sim Agora Brothers Nosso novo Dorn Ateve Ó 200 De XP Bicho Tá bom demais Às vezes as coisas Estão interessantes Deve ter cuidado Meu passo Com Mórtua Em Língua Mórtua O Corpo Não responde Hum 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 Mas o que eu quero falar Aparentemente Quem matou você? Quem matou você? Em Lulz Aparentemente O que eu quero falar O que você estava fazendo aqui? Em Lulz Viu Cuidado Para Borges A Borda Jajira Jajira? Não sei Mas eu não sei o nome A gente está falando porquê. Cala a boca aí O que você vem? A última luz. Uma praia segura... ... nas sombras. Deus... ... interroga-me... ... atrás. Zahann... ... Arbor-scout. O poder de espelho esclarece. Você não pode perguntar mais perguntas. ... ... ... Os Gnomos das Profundezas estão sofrendo. Minha vontade é bater em todo mundo, mas se eu fizer isso... ... eu não vou fazer nada. ... 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 Tem uma parada aqui Para encostar naquela cidadã ali Tem um outro cara, mas é para cá Que não entrou na briga Mas ok E aí Oi meu chapa E aí deixa você botar isso tudo bem Adeus, marca do Cazador Toma na cabecinha Ficou até tonto, ai 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 minha cabeça, ai minha cabeça, ai Ai minha cabeça, ai minha cabeça Eu 영orro Esse não entendeu nada Que que ta acontecendo ning ultimo Esse bateu doido na cabeça dele Vamos acabar com o sofrimento dele, pelo amor de Deus Eu estou batendo nele e nem lá eu estou Cadê a que você escondeu? Colocou mais no porquê? Falta de poção de tentar levantar ele? Cara, não, na verdade eu achei a Carlyca mais legal que ele até o momento Em questão de personalidade, sei lá E o Gale tenta cobrir meu cu, né? Ele sempre gosta de frisar isso Para não acharem que eu estou explicando com ele Não é algo que dá para esquecer, gente Deixando Não posso me derrubar agora Caramba! Você conseguiu? O que agora? Agora eu mato o resto Vai achar um lugar para se esconder até as coisas se acalmarem Eu sei um lugar, cruzar o lago Deve estar segura Não vai precisar de este... Poison? Agora que você está passando as pernas Beto que você vai encontrar um bom Você é um bom Eu não esquecer Tocina de Serp de novo Posso envenenar uma... Supremita de coisa deles Para matar a boa parte deles Daria da palha para fazer isso? Meu caro... Watersgate Vai pedir demais Abavel Bavvel Ele tem sido 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 Eu te dou Quer dançar? Tudo bem Ok Você já viu causando... Você atingiu alguém, apenas os guardas estão permitindo fazer isso, como este está a demonstrar. Eu acho que eu troquei o cajado, mas não dá mais a marra, eu quero o outro. É, rapaz, eu estou viajando. Cara, pergunta para vocês também, né? A todos que estão ouvindo. Eu sou a Fúria, eu sou a morte. Eu não confio nesses caras, que pra mim todos eles tem bom, tá vendo? Até sempre, amigo. Fala, ué. Todos eles tem bomba. Nada vai estar no meu caminho. Para mim é inviável fazer isso. Fica mais se eu fizesse. Gnomes, mortados sob o chão dos esclavos. Baixar a cabeça é sinal de respeito. Acho que é justo. Realmente? Escreve suas orações para alguém que pelo menos tinha a espina para lutar de volta. Ah, que porcelagem chata. Nunca queria o caminho fácil. Vem, porcelagem chata. Vem e bebe freely. Porque a senhora vai vir. Placa da cozinha, você diz, hein? Cara, vamos descobrir se a gente ganha, né? Vamos ver. Se for prevenenar um lugar, é aqui, velho. Tem que ser aqui. Tem algo bom aqui. Eu espero. Tem algo bom aqui. Tem algo bom aqui. Calma aí. Calma aí. Oh. As peças de uma festa de noite. Para cair no nome do Chá. Depois de cair no chão. Um rodo sacred. Um rodo sacred. Vai ter uma festa de bobagem na cozinha. Isso pode ser útil. Vou pegar isso Vou botar para fechar de novo E possui adicionar uma inventária Não é bem um tesouro escondido, mas... Que isso é aquele bicho do Half-Life velho? Parece um ambush É, para mim parece muito o bicho do Half-Life se eu passar aqui Certeza, está só esperando Vamos mover Calma aí, calma aí, calma aí Só falta o bicho do Half-Life aqui, né? Mas galera, Shift e C Bom, a gente vai ativar sempre para pegar aquele barulho, olha É um bar de fogo Não sei nem onde eu estou indo aqui, mas eu estou indo, velho Não sei nem onde eu estou indo Fecha de gelo, flecha de eletricidade Ferramentos para dar a marvadilha Fecha de gelo, flecha de eletricidade Ferramentos para dar a marvadilha Velha de Loaf All for me. Placa da Câmara da Contemplação. Deixe fechar os olhos do信ente. Sabe a sua deus. Sabe a sua comandante. A armadilha em baú é clássico, não é velho? A armadilha em baú é clássico, não é velho? A armadilha em baú é clássico, não é velho? Vamos ver o que você está escondendo. É gnomo? É gnomo. Se é gnomo, não pretende bater. Respira profundo e move. Eu sou um clérigo muito honesto. O que te fez acreditar que eu não seja? Confesso que se eu pudesse trocar um personagem para fazer tudo isso que eu faço com o clérigo, eu faria. Mas assim, eu sei que dá para fazer. Mas eu tenho preguiça de trocar um personagem para tudo que eu tenho que fazer. Ah, eu vou... sei lá, vou arrumar uma porta. Tem que trocar para o ladinho e arrumar a porta. Ah, eu vou fazer não sei o que. Ah, eu vou trocar um personagem e tal, eu vou fazer não sei o que. Eu tenho preguiça, velho. Fiquei só jogar o bagulho e é isso. Finge que o meu grupo está fazendo, vai dizer só eu. Boa tarde, senhora. Isso é uma bomba? Descobri. Pegue-o! Eu sinto... Ao Iron Hand. Um mais passo... E um brilhante para trumps. Um arroz e olhe o ar. O barulho está cheio de pó. Ela vai cair. Essa é a minha coisa. Fiquei a boca, hun. Ou eu vou te cair. Liar. Eu sei o que você é. Uma das coelhantes de Nia. Ele saiu direto. É melhor morrer nesta merda do que a lua do arroz. Você me quer? Venha me pegar! Exibir um sorriso sincero e estender a mão. Vamos lá, velho. Mandar o famoso Estrebrador do Futuro aqui. Venha comigo se você quer viver. 15 é foda, velho. Pega na mim e balança imediatamente. Não faça isso! Não pretende que você... Diga uma merda sobre mim! Merda! Eu não posso fazer isso. Eu explodo. Fico tranquilo. Vem. Me empolga para a lua do arroz. Eu vou fazer que os cultos sofrem. É... Eu não quero você, mas vão ficar com essa pólvora de fumaça. Você quer barter com pólvora de rune? Olha. Você não tem ideia do que você está lidando. Com o que você está lidando com? Qualquer verdadeiro Ironhand vai vender sua vida por uma grana dessa coisa. Eu lhe esparei um vial. Você vai levar isso aí com você, minha querida? Tá bom, mas eu aceito, vai. Isso, joga, explode, me mata. O que você está lidando com isso? Para onde você vai agora? Eu vou para onde há nada para misturar. E não há opções. Eu estou saindo. Você deveria fazer o mesmo. Não há opções. Pô, só porque eu explodir o negócio ela foi embora. Fragmento de tabuleira da palestra? Meu Deus. Apesar da parte de baixo da tabuleira estar lisa, as achadoras na parte superior revelam que ela foi despedaçada de uma placa maior. As inscrições começam no meio de uma frase. Quem da obediência a palavra de Ketherite torna é a palavra de Char. Nenhum Deus ou mortal pode estar à frente dele. Ele não será questionado em atos nem pensamentos. Quando o sol tiver se posto e a lua for nova, curve sua cabeça em oração. Proclame sua devoção a Char e a seu paladino, Ketheric Torme. Prometa seu corpo e alma e não busque nenhuma benesse ou favor. Quando a oração for terminada, assim o diga. Senhora Char, eu glorifiquei teu nome. Mestre Torne, eu espalhei sua palavra. Estou a vós por serviço para todos sempre. Assim falou Char a mim. Ketheric Torme, assim está decretado e assim foi realizado. E impune o poder dos segredos. Onde a luz brilhar, extingua. Atente a palavra de seu senhor e de sua senhora. Assim o faça e a dama da perda te conhecerá. É igual os outros aqui? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. As tabuletas estão quebradas. Os escritos começam e terminam no meio das frases. Uma vez por descende-o e a dama da perda te conhecerá. Sim, eu estou lendo. Eu estou lendo abaixo para a minha esposa dormir. Além do anoitecer, a lua emana a mais sórdida das luzes. Ela penetra por rachaduras e fissuras. Iluminando os recessos mais remotos do dia uma eterna. Luz prenuncia a esperança. Uma noção perniciosa que deve ser extinta. Num momento mais sombrio, reze para a senhora e celebre sua honra. No segundo dia depois, mate um discípulo de Seluli. Se não há nenhum alcance, discípulos de Latander ou místicas são ofertas aceitáveis. Faça isso uma vez por descende-o e a dama da perda te conhecerá. Tá, acho que é só isso que eu não li agora. Esse fragmento pareceu um pedaço de uma placa de pele maior. A borda de cima está meticulosamente talhada, mas ali embaixo se encontra despedaçada. Assim falou Shara Min, Ketrick Dorme, foi a quem criou o caos. Foi do caos que eu provim e você será minha paladina. De hoje em diante que sejam sabidas as minhas leis. A lei dos segredos, o que é um segredo se não verdade jogada às sombras? Espreite-se na escuridão e procure-a pelas palavras silenciadas. Tanto mais fugaz o pensamento manifesta, mais poder ele contém. Mais discórdia ele semeia, mais cicatriz ele pode deixar. Se um homem se vangloria de suas escapadelas, conte a sua esposa. Se uma filha rouba de seu pai, sussurra a verdade. Os enganados se voltam a Shara. Os traídos encontram consolo na sombra. Faça isso, um. E por último... Temos aqui um livrinho no chão. Diário de um seguidor de Shara. Dia 1. Nunca vi uma fera como essa. Ih, já sabe, a gente vai encontrar esse bicho. Uma montanha de músculos com presas maiores que meus braços. Exala um odor de carne chamuscada, mas não vi nenhuma chama. A pedra parecia um pergaminho fino, de tão rápido que se desintegrou com a investida da criatura. Todos os outros inquisidores estão mortos. Ou logo estarão. Não estava sozinha. Havia cavaleiros infernais também. Com as máscaras forjadas sobre os rostos, como placa de aço na parede de uma fortaleza. Dia 3. Não há saída. Outro investido derrubou os muros. Comecei a cavar. Não sei. Acabou. Que as sombras de Shara me guardem. É o Balrog? Vamos ver aqui. Tem que saber que tem um ser que tem esse nome, Zangão. Provavelmente deve ter, mano. Não duvido não. Tá de boa. Provaçãozinha. Mapa desenhado à mão do quê? Mapa de Forja Trota desenhado à mão com riquezas de detalhes. Forja Trota é onde eu estou? É a terra dos anões do... Anões Cinzentos. Pontos de interesse foram marcados com um X preto. A exceção de dois locais identificados por grossos círculos vermelhos. Um em cada patamar do fortaleza está escrito ponderijo. No círculo do andar superior. Já no piso inferior, o círculo foi identificado por uma reserva de pólvora de fumaça. Tá bom. Então eu dei todo esse rolê para isso. Vai contra a jovem, hein? Agora a gente pode sair daqui, aparentemente. Voltar para onde eu estava. Eu pergunto se os deuses estão me assistindo. E tudo isso que eu dei esse rolê foi só para procurar um negócio de envenenar. Aqui não tem mais nada, não. Aqui não tem mais nada, não. Com haste. Aqui não tem mais nada... Agora vamos ver se ele tá meio devido aqui. Calma aí câmera que os movimentos estão... ...difíceis. Isso talvez seja custa um olhar. Porra, calma, tem esse teste de percepção Viva de ouro, pluma de Pegasus O que uma pluma de Pegasus vai fazer aqui? Arco desabado Vamos ver... Estou muito grande Estou muito grande Ah, aqui quero estoque de pólvora Isso ai, não fale Se for spoiler ou algo importante, segura Agora acho que é pra cá Ou nem, parece que tem um elevador aqui É, aqui não da pra ir, então acho que é aqui mesmo Aqui é pronta, o elevador vai me levar pra torre Se está presa, progredire em sua aventura Se a gente resolver todos os assuntos que estão acabados antes de avançar Oxi Calma lá produção Agora não sei se eu quero vir Eu quero? Caso da minha falta Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que pra trás Deixa eu te ler Então tem esse daqui de cima Um outro ramestra desaparecida Vamos ver la De alguma forma tem que passar para cá no meio de todo esse fogo O corpo se guarda sem vida. Absoluto. Quero ele. Esclavos. Boa. Raiden O corpo resta silêncio, não sabe O corpo resta silêncio O corpo resta silêncio O que você fez na instalagem? Como você morreu? Onde está o Benrin? Sim, mas o clérigo que mexe com morte é o clérigo de alinhamento mau O meu não é de alimento mau Tipo a Umbralma A Umbralma é bem mais caótica do que eu No caso do povo ela começa de clérigo Mas agora ela é doido Quem é você? Não dá para você ser um clérigo que canaliza energia mau Ou sendo bom Até onde eu me lembre A gente tem um pedaço aqui A gente tem que soltar aquela água? Acho que foi Só sei que aquela hora eu entrei aqui sem entender nada Porque eu estou pegando fogo explodindo E não dá tempo de fazer nada Porque eu não sabia nem onde eu estava indo Foi um inferno Não dá tempo de fazer nada Não dá tempo de fazer nada Não dá tempo de fazer nada Sofreu danos demais O meu monitor está apagando o tempo inteiro O meu monitor está apagando o tempo inteiro Eu acho É aqui entre as duas casas A gente não pisa no fogo A gente não pisa no fogo Puta que pariu O que eu acho Tá piscando As vezes ele desequilça com a grandita Tem que ter uma volta às vezes É amigo, não é comigo que você vai falar Mano, sabe o que é foda? Ah é, afasta É que eles fizeram na última autorização que toda a conversa que tu dá Vai ser com o seu personagem principal Só que meu Não, eu não quero que seja assim Eu quero que ele seja... ah sei lá Foda-se Eu não quero matar o boi Tem que ir Mas como é que eu faço um diálogo com o Karim É se ele não vai querer dialogar comigo Acho que eu tenho que fazer vocês correrem e ir pra longe Não, acho que assim vai dar certo É fácil do resto correr Enfim, via E aí Rodrigo, boa tarde Cara, não precisa voltar pro acampamento não Era só sair do combate só Igual no de 20 Wtf Não achei que seria assim Não achei que seria assim Beleza, meteu o pé foda-se Ai ai Aí se você fugir com todo mundo É só deixar a... a doida aí Esses botas estão vendo tudo Estou pronta aqui, hein? Agora acabou o combate É pra ter acabado É pra ter acabado, né? Não sei se ele não vai me atacar Por que que eu vou... Ai, meus deuses, viu? Esse bicho não vai me atacar, por que que eu estou em combate, jogo? Tem que continuar Tem que continuar Não faz nem sentido, jogo Não faz nem sentido Cancelou o Florcar Animais Não funcionou O bicho está enfeitiçado Quero não me atacar E não conseguir usar o Florcar Animais As vezes tentar fazer roleplay é muito difícil Porque não importa o quão avançado seja a engine de um jogo de RPG Ela sempre vai ser limitada em algumas coisas Quero sair do acampamento Não é que eu saia do acampamento, tá bem, Jus? Aqui está passando a encerrar o dia Não quero encerrar o dia Se não está terminado, então saia Vamos acabar com isso Agora foda-se, né? Se não veio fazer Passa aí Agora foda-se, né? Se não veio fazer Passa aí Às vezes o único caminho fora É através Espero que sua alma esteja em boas mãos Espero que sua alma esteja em boas mãos O que eu faço? O que eu faço? Indolence breeds madness E aparentemente E aparentemente É, mano, esse posto deu muito trabalho já Não vai valer a pena Muito esforço para nada Isso é o lugar que Rugen Não parece muito Amigo, você não vai explodir isso aqui, né? Não vai passar perto O que está acontecendo? Estou vendo que tem várias coisas de barril A gente está numa adega Se você explodir tudo, a gente vai ter muito problema O que está acontecendo? Uma discussão Você vê um homem Eu vou ser honesto Então, se você está procurando Você é um mercador? Cara, o cara é mó bonzinho do nada Você é um mercador, mano? Eu queria vender muita coisa para você Mas você também falou que tinha mercadoria Eu queria vender coisa para você Mas você também falou que tinha mercadoria Eu queria vender coisa para você Tudo bem É hora de brincar Quanto mais eu posso ir? O que está dentro? O que é isso? Nove dedos Ah, não, mano Até aqui, velho Até aqui, mano A gente vem Brasileiro Médio A gente compra um joguinho eletrônico Para se distrair da vida, né? Aí você abre um livro aleatório De um universo de RPG fictício A primeira coisa que aparece é nove dedos Aí você lembra Puta, os poros do bostil Ah, agora fiquei triste, mano Segue um relatório sobre a incursão Que o contrabandista novato Envir Gortache Tem feito no comércio de armas ilícitas No vale de Kiontar Embora a incursão seja um eufemismo enorme A incorporação seria mais adequada Os antigos líderes do mercado paralelo Os cavaleiros no escudo e fora da cidade Os Zentari Foram amplamente suplantados pela operação de Gortache Armas ilegais nunca foram um componente grande Desse negócio da gilda Mas considerando a aparente ambição dele Não seria inteligente Supor que Gortache vai parar nisso Ele precisa ser observado e com atenção Seja lá quem for Gortache Seja lá quem você seja Olha só Olha só Escada oculta Eu acho que o jogo salvo automático Eu dou uma suspirada aqui, velho Com medo do que possa acontecer a minha pessoa Better not be cursed That's far enough What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean Não sei nem quem é você, meu filho Hold on Esse é o cara que nos salvou Deixe ele Você revelou a nossa localidade Essa tona não se torna mais, Rugen Eu vou cortá-la Calma aí Parece que você é um amigo da família Calma aí Tem certeza que vou ser emboscado aqui Tem certeza que eu vou ser emboscado aqui Não se preocupe agora. Somos profissionais. Ajam como tal. Ou vou quebrar seus dedos. A galera tá putaça. Tem um mercador aqui, hein? Cadê? Comerciante. Você tem um artista de estimação? Vamos dizer que somos... Patrons, sim? Temos que ele se caminhar os wilds alone. Ele precisa de proteção. E se seus pintores cobram nossos custos, tanto mais é melhor, hein? Você tem uma qualidade de cacete. Cada nobel em Balder vai ser após uma dessas. Diga-o que eu lhe enviaste. E se ele lhe encerra com o seu pincel, ele vai ter que pagar. O cara vai me matar para o mundo pintado de Dark Souls. Algo que eu posso te ajudar? Eu quero negociar. Falei isso. E assim eu. Eu não sei o que que é isso, não, mano. Vamos descobrir já já. Como é que filtra? Vamos descobrir já já o que é isso. Vamos descobrir. Vamos descobrir uns lixos aqui. E a equipe é a balestra para ela? Acha que eu tivesse equipado. Meu cara não tem muito dinheiro. Esse fudido. Tá bom. É, mas eles não tinham muito dinheiro para comprar as joias. O que é que é o artista? Por que é o artista? Por que é o artista? Esse cara aqui? Você? Zarris pode ter convidado você, mas eu posso ver que você não é uma de suas tigas. Você precisa comprar-me Por que você está tentando se vender? Quem é sua patrona? Ela pode ser a coisinha dela Mas haverá tempo para perguntas depois Por favor, fale com o Brem Preciso ver o sol de novo Você podia fazer meu quadro primeiro, né? O Brem, eu queria comprar o cara aí Algo que eu posso te ajudar Eu compro ele e depois eu te vendo joias E ele fica elas por elas Vamos comprar o seu prisioneiro Pior que eu tenho mil, hein? Só pode estar doido o tempo que eu vou... Não, eu pago foda-se Ele é todo seu Não esqueça de lhe ensinar Ele paga algo adequado Ele está na página Tudo bem, já voltou Eu quero negociar Então eu Tem mil aí? Olha que belezinha Devolva meu dinheiro Imediatamente Imediatamente Nossa, estou com muita coisa para vender Meu Deus do céu Preguiço Não está afetado por valores aqui nem foda, né? As coisas de prato que eu peguei Isso aqui tudo é comida Ametista Essas cartas tudo aqui podem sair fora Espada da justiça não estou usando Espada do fogo já usei muito, mas não estou usando agora Esse martelo é o martelo antigo eu estava usando, né? Vamos ver Atravizar efeito de veneno Eu posso ter esse monte de anel aqui, acho que... Tem muito anel para pouca coisa Embora tenha assim, coisa para colocar aqui, né? E o anel não dá nada Deve ter algum esquema para encantar depois do anel então Eu não vou ouvir ainda não O que mais? Esse monte de flecha eu não vou usar Eu me conheço O que mais? É... Potosão de velocidade... não Essência de alma Esse negócio de encantamento pode vender Esse escudo antigo que eu tava usando pode vender também, esse negócio aqui, essa parada aqui, lingote, pedra pesada, as facas de prata, esse aqui também, que mais, que mais, que mais, a faca do rei que eu peguei lá dos anões cinzentos, falta um pouquinho para recuperar o dinheiro em, aqui os pratos que eu esqueci de vender, pérola, onyx, agatha, malakita, malakita quando toca, é assim a música? Cara, acho que é isso, velho. Eu não posso te mostrar as coisas boas até o Zarris te dar para dizer assim. Eu quero que esses itens bons se lasquem. Pronto, amigo. Eu não posso dizer que eu nunca tinha comprado antes. Quanto eu pedi? Não, não me diga. Não tem nada tão depressivo que aprender o valor de verdade. Foi caro. Bem, você deve ao menos saber o que você pagou. Eu sou o Oscar Fevras, em seu serviço. Eu sei que eu não vou ganhar nada em troca, mas enfim, eu tinha que ajudar o cara mesmo. Me chamo Gromir. Você é o tal noivo da Lady Janath que fugiu? Eu não me fugiu. Um dia nunca foi colocado. Há... Complicações. Antes de minha fama, minha patrona, Há uma... Outra mulher. Uma que eu planejei passar minha vida com. Mas quando a Lady Janath me enviou um futuro, Bem... Foi só certo mencionar meu passado. Certo, mas... Não é inteligente. E qual foi seu escolher? Oh, absolutamente nada. A fama e a fama me adequam muito bem, sem dúvida. E ainda... Eu penso sobre esse primeiro amor e... Eu hesito. Provavelmente eu vou ser homem. E... Enquanto... Nós temos mais preocupações imediatas. A sua recompensa, uma vez que eu voltei para a cidade, por uma vez. Diga... Você... Eu não acredito que você pudesse pagar alguma coisa, poderia? Cacete, velho. Saiu o cara esse negócio, hein? Ai, tá. Não tenho muito para oferecer... Eu te daria um sério desconforto se vocês não deram fora daqui... Ah, dá duzentinho o cara, velho. Deixa o cara aí, velho. Esse cara deu uma dor de cabeça tamanha para mim, viu? Deixa eu acender a luz aqui... Deixa eu acender a luz aqui... Deixa eu acender a luz aqui... Eu acho que eu realmente vou perder esse lugar... Pegue o tempo! Não sei se você está em casa... Pronto... Vai ter que subir aqui... Falar com o cara lá em cima... Agora é a hora que você está caído, de alguma forma. Não confio em ninguém nesses RPG, mano. A bebida prometeu que terá de esperar. Nós vamos sair. A música de Elf é meu local. Veja-me se você estiver na cidade. Tudo isso para você falar isso? Falar as áreas... E aí, Batata, boa noite! Quanto que eu ganhei? Quanto que eu ganhei? Nosso trader pode mostrar alguns dos nossos itens mais exóticos agora... Mas não se desligue. Esse lugar será provavelmente de ser rubro em breve. Olha, o que estão planejando fazer? Alguém se desligou o Duque... Direto no nosso barulho do chão. O Flaming Fist vai precisar de alguém a se culpar. Eu não planejo isso sendo nós. Desligue esse lugar, Batata! Eu tenho uma besta nova mesmo. Cadê o Zork? Cadê o Total Warmer 3? Cara, o Warmer 3 está morto. Só na próxima DLC que eu volto. O Leste Acessível. Grande não. Então vamos ver. Grandes duques e duquesas, senhoras e senhores e todos que buscam o conhecimento do mundo. Sejam bem-vindos. Viajei para longe, vi muitas coisas e registrei tudo. Minha Odisseia começou numa humilde taverna onde conheci um verdadeiro Hashemi. Um camarada simpático me ofereceu um conto em troca de uma bebida. Aceitei e logo fui arrebatado. E uma cerveja se transformou em seis. Ele me contou as lendas de seu povo, compartilhando suas histórias e sua cultura. Contou-me das terras que visitaram, das fronteiras prateadas da Kalinshan, das Ilhas Munchai, as planícias da poeira púrpura. Quanto mais ele falava, mais eu me dava conta de que nunca tinha ido além de Peregoste. Me senti uma mosca, passando toda a minha curta vida zumbindo ao redor de uma latrina. Sem saber o que estava perdendo. Ora, isso iria mudar. No dia seguinte arrumei uma bolsa e parti. Seguindo se untar, rumo ao leste. Eu viajaria até Hashman, veria esse mundo maravilhoso e registraria tudo. Você gosta dos alunos do caos, na sua opinião? Gostar deles no sentido de jogar com eles? Sim. Vamos parar a democracia gerenciada pela galáxia em nome da liberdade pela Super Terra em Helldivers 2. Não tenho tempo para isso, infelizmente. Meu tempo está muito limitado. Nem jogar Baruch Gate consigo? Se zerar Baruch Gate vai ser uma vitória. Cadê? Deixa eu ver as mercadorias agora aí. Você pode fazer um trabalho melhor. Tudo bem, já está voltado? Claro. Tinha alguma coisa interessante para um amigo da família. Se não, aí está. Derruba gigante. Sua arma acerta um golpe forte que causa debilidade ao alvo. O que debilidade faz? Ação, não reação. Ação, não reação. Tem que ir para usar amuleto aqui, velho. Antes de fazer bosta, espera aí. Por favor. Ah, eu acho legal. Para jogar eles, a lore deles é interessante. É legalzinho. Quem está sem colar? Deixa eu ver, você está sem colar. Qual colar que seria bom para você? Qual colar seria bom para você? Proteção do bem contra o mal. Vida féérica. Tesuário portar a marca absoluta. Ele terá vantagem de teste resistência à morte. Não. Resistência dano cortante, pode ser esse aqui. Esse aqui para você. E face nebuloso eu vou dar para a Karlak. Você vai para a batalha. Minha fé vai me guiar. Não, não se perca. Vamos continuar. A besta que eu estava usando, que eu acho que eu já acabei de vender, eu ia passar para a Karlak. Essa aqui dá para eu vender. Essa espada, não vou usar. Espada longa. Mangual desperaçado. Não, vou vender também. Eu nem posso vender tudo na real, porque tem o morto de fome lá no acampamento. O que é isso aqui? O mapa que a gente tinha pegado, verdade. Vamos continuar com ela. Está sem amuleto também, minha querida. Nesse caso, vamos te passar o amuleto. Amuleto, amuleto, amuleto. Estou pronto. Estou pronto. Liga para a batalha. Você não quer me ajudar. Eu acho que é isso. Não tem uma dele que eu quero comprar não. Deixa eu vender essas coisas aqui. Estou pronto. Estou pronto. Já voltou? Claro. Tenho alguns pagos interessantes, para um amigo da família. Estou pronto. Que eu já tinha comparado já. Então, pode vender esse daqui. Esse bagulho aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui deu o que? Espada? Pode vender também. É... parece que é a quantia de 560, eu não consigo pegar de retorno aí. Cota de anéis mais 1.440, meu Deus! Nossa! O bagulho é caríssimo, é! Meu Deus! Você sofre menos 1 de dano cortante. Ah, eu não me interessei muito pelas coisas que você tem, para ser sincero. Um prazer. Eu pergunto se os guardas estão me assistindo. Tá, agora como é que dá para sair por cima também? Eu caminho aqui, velho. Acho que esse era o último biotipo que eu tinha nessa área, velho. Todas as áreas que eu tenho que ir agora, tá falando que eu vou avançar na história para fazer tudo que eu tinha que fazer antes. Eu não quero abrir fogo onde nós vamos. Explosivo de proximidade. Tem um totó ali, velho. Se eu desarmar eles vão me achar ruim, velho. Eu acho que não vai explodir. Em teoria, eles parecem que eles desarmaram para eu passar aqui, né? Mas vamos ver. Tem muito bicho aqui, velho. Calma aí, calma aí. O que foi morto? O que foi morto? O escuro não se sente mal. Não na noite da noite. Espera na noite da noite. Tchau, tchau, tchau.